E aí, beleza? Mais um vídeo para o canal, estou passando aqui rapidinho para mostrar um trabalho que eu fiz com a Thalita Carrillo, muito obrigado Thalita, a gente fez esse ensaio fotográfico dentro do estúdio dela, do loft onde ela mora, cara, ficou incrível, eu amei as fotos, vou deixar rodar aqui no final os resultados, mas primeiro dá uma olhadinha nesse vídeo teaser aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.